Em comemoração aos 300 anos de Cuiabá, a Carreta Furacão da Alegria estará na Orla do Porto a partir do dia 2 até o dia 14 de abril. Com muitas atrações e um espaço com mais de 25 brinquedos, na área de embarque e desembarque, que será em frente ao Lacerda Tente Grill. Venha se divertir e comemorar os 300 anos de Cuiabá com muita alegria e diversão. Realização Lacerda Peixe Grill